ai 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 rapaziada opa é bom engatar ae cavalo foi neutro só ae galera saímos das zonas de são paulo zona de não sei do que várias cidades aí e agora já chegamos neste lugar esse tipo de de ambiente de labia lá nesse tipo de clima é o nome é tropical que fala lá chegamos nesse ó que ódio a palavra velho cadê a palavra fugiu pode ver já que é um clima mais é puta merda puta é o clima mais puta é umas árvores litoráticas é litoral só isso é o clima litorático é um clima litorante né bia saímos daquela cidade do centro de tudo e agora mano estamos aqui na natureza bagulho mais fresco e falta 50 km até a ilha e só vamos só vamos coitado eu parei pra pôr a bateria coitado do meu pai é chama papai olha ele lá eu não avisei que eu ia pôr bateria 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 eu não avisei meu pai meu pai deve ter ficado preocupado aí parou deu uma mijada e agora seguimos nessa natureza rapaziada cê é louco mano que delicioso falar pra você chega uma hora é na viagem no meio ali mano que você enjoa você vê quantos tem de bateria tem bastante tá zero essa bateria aqui olha toma água ali galera chega uma hora que você enjoa velho a sociedade sociedade só carro vai falar pra você eu vi a gente tava cansado é cansado eu mostro eu me a bunda quadrada bia com dor nas pernas e a gente chegou agora nesse clima assim ó até muda o o o ânimo até mais um ânimo véi você é louco deu calor já tiramos as roupas agora até vontade de ir pelado já de sunga tá ligado é chique show velho falta pouco falta pouco aqui não é a serra eu não sei porque a gente veio por são paulo eu acredito que é um pouquinho de serra é um pouquinho de serra assim aqui mas não é a serra que que você corta são paulo tá ligado e passa pela cabeça da anta e tal a vontade de parar aí mano comer uma fruta olha velho vontade de comer uma fruta mano será será que meu pai vai parar mano eu tô sentindo velho é um carro atrás moral até pessoas chatas nesses ambiente mano tá vendo que é uma pista é perigosa pista com depressão tá ligado e elas colocam o carro atrás mano ou pra que velho e não dá nem para deixar passar mano que não tem espaço tá ligado nossa mano eu tô com a botinha de epi ó e acredito se quiser tá até doendo para trocar de marcha de tanto tanto a marcha que eu troquei até agora velho então já foi uns quatrocentos e cacetada de quilômetro velho deve ter sido uns quatrocentos e cinquenta já falta faltava cinquenta pra pra chegar na ilha é quinhentos nossa meu pé velho tô até doendo velho vamos meu meu caro passe boa aqui ó nossa já paramos aqui aqui é gostoso pra caramba nossa devia ter parado ali bia ali é mó gostosinho mano que a bia quer voltar para comer uma fruta será será ah não vão embora vai não vejo a hora de chegar lá na cidade a gente tem que ir no mercado lá ainda vambora bia vambora vambora bia bora bia vocês conhecem o bora bia aí ó a ela é ó foi embora meteu marcha na na titanzeira nossa os braços os nossos bracinhos vai fritar velho a gente veio com com blusa de cachorro louco velho mó calor garrafa lá em São Paulo lá tava frio mas acabou São Paulo começou os túneis aquela serra mais longa ah mó calorzão velho abzona ó curva perigosa velho curva perigosa velho curva perigosa velho muito perigosa ui cê é louco viado virar algum bêbado desgovernardo aí velho desgovernardo vambora bia vambora bia vamo chegando velho a gente tem que ir no mercado nossa tomar copão na ilha velho uhuuu tomar copão na ilha velho que louco mano nossa velho coposo na ilha velho fazer whisky comprar o escoso com gelo de saboroso nossa velho down ground ground hehehe zoeira olha isso velho natureza velho uhuuu natureba mano nossa bateu um bicho no ombro contundi contundi hummm nossa velho me feri velho me feri velho ó não já passou ó ó a terrinha ó a terrinha ó a terrinha de praia já mano se liga na terrinha de praia ou não acho que é terra de construção mano areia de construção deve ser ó mais pontos turísticos ó vamos ver estação e timirim aqui vemos um motão cb500f mano tava com um pneu de de trilha parece que da hora cadê a bia mãe a bia ficou pra trás mano rapaziada oito minutos oito minutos oito minutos vamos ver ó esse aqui é o palmito pupunha ali era o palmito pupunha meu antigamente as primeiras vezes que eu e a minha família a gente vinha pra cá tava demorando pra aparecer lixia pra vender ó a fiscalização 40km 40km por hora pior que a verdade rapaziada é bem aqui num trecho urbano mas eu não sei se existe ainda faz muito tempo que é há vários anos atrás tinha radar que sim mas acho que não tem mais que aqui é um trecho é civilizado tem bastante seres humanos aqui ó aí ó casinhas agora como que sobrevive aí aonde tem a renda tá ligado trabalho etc boa pergunta mansão ali abandonada olha o que tá acontecendo com a Beatriz velho olha lá onde ela tá mano eu tô andando 80km por hora Beatriz Beatriz ah não é possível mano vou parar aqui eu vou entrar aqui nessa terrinha olha que idiota eu entrei bem na terra mano vai ser o Caio está acontecendo o que que tá acontecendo Bia? tá acontecendo Bia e meu pai não chegou na gente até agora Mais casinhas Caminhão entrou pra lá Assembleia de Deus Essa igreja aqui deve pegar fogo Meu irmão No meio do mato É rapaziada, vocês acham que não? Mas tem gente que mora pra cá Mora aí a vida inteira Olha o lago que fera Tem até uns patos lá Nadando uns gans Mas tem gente que mora aí mesmo Tem gente que mora aí a vida inteira Vê no celular da Bia A Bia tá no WhatsApp Ah não, não tá não Na volta rapaziada Na volta Depois da virada do ano Lá na praia lá Eu vou comprar o suporte O celular pra pôr aqui E eu vou voltar gravando E eu vou voltar gravando Com o celular assim Vou ir fazendo uma live No canal Ou no Insta Acho que no canal mesmo Igual a Bia lá Com o celularzinho Eu vou deixar ele pra frente aqui E fazendo uma livezinha Vai ser chique show Bom, agora eu tô preocupado com o meu pai Nossa mano Que dor na bunda Nem com a ninja Com esse banco da titã aqui Tem que amaciar Nem com a ninja Minha bunda doeu tanto Pra quem não sabe Eu já vim Já Eu fiz esse mesmo caminho Com a ninja Não, Mito Mesmo não A gente foi pela serra Eu fui pela serra Com a ninja Fiquei com dor nos braços Nas costas No pescoço Nas pernas Mas menos na bunda Aí com a titã Que era pra ser mais confortável Bancão top Dor na bunda Isso é louco Nossa Olha o outro lago Tipo assim Falta 55 km Pra chegar tipo Acho que na entrada da ilha Mas daí falta Chão pra caramba ainda Nossa Bizurrada no peito Mas daí falta Chão pra caramba ainda Rapaziada Pra chegar até na casa Nossa Tem chão ainda A via Como nunca veio A via Ela viu ali 55 km Ah pronto Já chegamos Não Nananina não Bia Eu conheço Eu sei que tá longe ainda Muz Não chegamos nem Em Iguape A cidade Que é Que é Beirano Deixa eu jogar pro canto Aqui pra deixar Os carros passarem Agora não sei se eu paro Pra esperar meu pai Acho que eu vou parar Inspirar meu pai Inspirar meu pai Inspirar meu pai Galera Tá demorando Já passou Milhões de carros E ele nada Esperar meu pai Já passou Milhões de carros E ele não Eu tô com dor na bunda Nossa Não tem jeito Não tem jeito Que você fica aqui Acho que eu vou pegar Um travesseiro No carro Deixa eu ver Se minha mãe Mandou mensagem Coisa que vai ter Sinal aqui Tem ou não Não Então nem vou pegar O celular do bolso Mano Todo mundo passa Só menos meu pai Será que ele parou Em alguma entrada? Ah Faz Faz sentido Porque os mercadinhos Que ele para aqui? É Principalmente Que lá que eu falei pra você Quer voltar? Vamos voltando Vamos Será? Uhum Calma aí Não Atrás? Ah não é Vamos voltar Então vamos voltar Um gole Um gole Um gole O cavalo Não consegue Engatar a segunda Mas rapaziada É isso então Vamos voltar aqui Tentar encontrar meu pai Se ele parou em algum lugar E eu vou deixando esse vídeo por aqui Demorou? Espero que você tenha gostado Qualquer coisa comenta aí Me siga no Instagram Nosso grupo do WhatsApp Participa da Rifa E até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Valeu É nóis Fui